Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a decomposição em fatores primos dos números 120 e 180 e também uma técnica que pode ser utilizada para fazer a simplificação de um radical. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para ter acesso a vídeos exclusivos aqui do nosso canal, torne-se um membro. Vamos lá, vamos começar com o número 120. Eu vou colocar um traço vertical assim do lado dele, acompanhe. E eu vou agora testar a divisibilidade pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2, 120 é divisível por 2, pois todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Como ele termina em 0, com certeza ele é divisível por 2, eu já escrevo 2 aqui. 120 dividido por 2 é igual a 60, aqui está. E agora a gente olha para o 60. Ele também é divisível por 2, porque ele termina em 0. Eu escrevo 2 bem aqui. 60 dividido por 2 é igual a 30, beleza? 30 também é divisível por 2, pois termina em 0. 30 dividido por 2 é igual a 15, aqui está. Agora o 15 não é divisível por 2, porém ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. Então, já escrevo 3 aqui. 15 dividido por 3 é igual a 5. O número 5, ele mesmo é um número primo, então ele vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. Ótimo! Então, isso tudo significa que o número 120, bom, ele é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever como 2³. Em seguida eu tenho esse 3 e esse 5, então vezes 3 vezes 5. E esta é a decomposição em fatores primos do número 120. Vamos agora fazer a decomposição em fatores primos do número 180. O processo é totalmente análogo. Eu coloco esse traço vertical aqui do lado dele e vamos testar a divisibilidade pelos primeiros números primos naturais. Como 180 termina em 0, ele é divisível por 2. E, de fato, 180 dividido por 2 é 90, né? A metade de 180 é 90. 90 termina em 0, então ele é divisível por 2 também. 90 dividido por 2 é igual a 45. Agora, o número 45 é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. De fato, 45 dividido por 3 é igual a 15, até porque 3 vezes 15 é 45. O número 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. O número 5, ele mesmo é um número primo, então é ele que vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou. A gente já pode até escrever o número 180 como o produto de fatores primos. A gente tem 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, resultando em 180. 2 vezes 2 é 2², eu escrevo aqui. E eu ainda vou multiplicar por 3 vezes 3, que é 3². Aqui está. E, finalmente, eu tenho um fator aqui igual a 5. Aqui está. Ótimo! Prontinho! Então, aqui eu tenho a decomposição em fatores primos do número 120. E aqui eu tenho a decomposição em fatores primos do número 180. Agora, eu vou falar um pouco sobre a simplificação de um radical. Imagine que você resolveu uma questão e, no final, apareceu esse radical aqui. A raiz quadrada de 120. E aí, você olha para os itens e não vê a raiz quadrada de 120 escrita assim. Bom, pode ser necessário que você simplifique o radical para poder encontrar o item correto. Como é que a gente vai simplificar a raiz quadrada de 120? A gente vai agrupar os fatores repetidos aos pares. Veja só. 2 vezes 2, eu vou escrever como 2². Beleza! Esse 2 não tem par, ele fica sozinho. Esse 3 e esse 5 também. Pronto! Isso significa que 120 é o mesmo que 2² vezes 2, vezes 3, vezes 5. Beleza? E para que a gente escreve dessa maneira, professor? Ah, você vai entender. A gente escreve assim porque os fatores que aparecem ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. E assim a gente faz a simplificação de um radical. Veja só. O 2² sai de dentro apenas como 2. Dentro da raiz sobra 2 vezes 3, vezes 5, né? Pronto! Desse jeitinho aqui. Esse 2² que a gente estava multiplicando, ele saiu perdendo o expoente. E agora a gente vai poder escrever a raiz quadrada de 120 de uma forma mais simples, tá? Vai ficar o 2 aqui. E dentro do radical, a gente vai ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Prontinho! Então, a raiz quadrada de 120 é o mesmo que 2 vezes a raiz quadrada de 30. E a gente diz que esta aqui é a forma simplificada desse radical. Aí você olhou para os itens e viu que lá estava 2 raiz de 30. Pronto! Você encontrou o item correto. Beleza? Agora, se eu fosse você e estivesse aprendendo isso agora, eu ia tentar fazer a simplificação da raiz quadrada de 180. Pausaria o vídeo, faria essa simplificação e depois continuaria assistindo para ver se eu acertei. Recomendo que você faça isso, tá? Bom, a gente vai agrupar aos pares os fatores primos que apareceram na decomposição do número 180. Aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Ótimo! Aqui está. Eu tenho 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Aqui está. Beleza! E o 5 apareceu sozinho. Pronto! Agora a gente já está com tudo pronto para simplificar a raiz quadrada de 180. Acompanhe! O fator que aparece ao quadrado aqui dentro do radical, ele sai perdendo o expoente. Isso para simplificar uma raiz quadrada, né? Se a gente estivesse trabalhando com raiz cúbica, a gente iria agrupar os fatores primos repetidos de 3 em 3. Caso desse para fazer isso, né? Como aqui a gente tem uma raiz quadrada, a gente agrupa os fatores primos repetidos de 2 em 2. Aí aqueles que aparecem ao quadrado multiplicando dentro de uma raiz quadrada saem perdendo o expoente. Esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. E dentro da raiz só vai sobrar esse 5 bem aqui. E estamos quase terminando. A gente vai dizer que a raiz quadrada de 180 é igual a quanto, hein? Bom, 2 vezes 3 é 6. E a gente ainda tem a raiz quadrada de 5. Então, 6 vezes a raiz quadrada de 5. É isso aí. A raiz quadrada de 180 é igual a 6 vezes raiz de 5. E a raiz quadrada de 120 é igual a 2 vezes a raiz de 30. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você faça a decomposição em fatores primos do número 700 e, em seguida, calcule a forma simplificada para a sua raiz quadrada. Qual é a forma simplificada para a raiz quadrada de 700? Se você for membro deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu faço a decomposição em fatores primos do número 700 e também simplifico a raiz quadrada de 700. Torne-se você um membro deste canal e tenha acesso a esses vídeos exclusivos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!